Hoje eu vou falar sobre mais um carro que já foi lançado lá fora e virá para o Brasil. E para você, PCD, esse carro vai cair como uma luva dentro do teto do IPI e do ICMS. É, vai comprar esse carro com todas as isenções. E já te adianto, esse carro aqui é o fim da Chevrolet Spin aqui no Brasil, porque tenho certeza que ele vai vender muito pela sua utilidade. E aí, gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Auto falando com vocês hoje, novamente. Muito feliz por esse privilégio maravilhoso. Antes de mais nada, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu like, seu joinha, que é muito importante para a gente produzir mais conteúdo. E também me segue lá no Instagram, roubamundoautooficial. Através de lá a gente consegue bater papo, eu coloco novidades. Lá já tinha falado desse carro lá no Instagram. Se você me segue lá, já sabe do que eu vou falar. Antes de mais nada, já pedi o seu like, mas vou reforçar. Deixa seu like, gente. É muito importante, tá bom? Como nós estamos fazendo uma série aqui de lançamentos que aconteceram já no mundo e que virão para o Brasil, são carros que têm grande possibilidade, né? Principalmente os carros indianos. Porque reservadas as proporções aí, o Brasil e a Índia têm muitas similaridades, tá ok? O mercado principalmente. Os carros que são lançados lá, para a realidade hoje dos carros aqui no Brasil, se encaixariam muito bem. E tem mais um modelo, né? Como os que já foram anunciados aqui. O Renault Kiger, o Nissan Magnite, o Hyundai Venoic, que são carros que foram lançados na Índia e vêm para o Brasil. Tem mais aqui o Renault Triber. E o Renault Triber, não sei como você quer falar, né? Eu também não sei como que fala da maneira correta. É um carro aí na categoria dos crossover. O que é um crossover? É nada com nada, na verdade, né? Ele não é um SUV, não é uma minivan, né? Mas ele tem um tamanho um pouco menor para atender a legislação indiana. Aqui no Brasil pode ser que ele ganhe um pouco mais de espaço, né? Não precisa ser tão reduzido aí. Não sei se você sabe, mas lá na Índia, carros abaixo de 4 metros pagam menos impostos. Então, todas as montadoras estão se esforçando para fazer uns carros seguindo a tendência atual dos SUVs, só que mais compactos. Só que esse carro tem um grande diferencial, que é a modularidade interna do veículo. Você pode ter um carro que tem 635 litros de porta-mala ou você pode ter um carro que tem 7 lugares. E a gente vai ver algumas imagens desse carro. Hoje eu vou fazer não somente uma apresentação, mas fazer um react assistindo aqui esse carro, dando o meu comentário o que eu acho dele, né? Para vocês. Vídeo de apresentação de carro tem um monte na internet, mas vamos falar sinceramente o que a gente acha desse carro aqui, tá ok? Já vou adiantar algumas informações. Lá na Índia ele tem um motor 1.0 de 72 cavalos, câmbio manual de 5 marchas e o câmbio Easy R, que é um câmbio automatizado. Vindo para o Brasil, segundo as fontes da Renault, se realmente esse carro vier, ele vai receber a nova motorização 1.0 Turbo, que será lançado aí no seu irmão Kiger, né? Também lá no Nissan Magnite, que compartilha da mesma plataforma, da mesma motorização, já que Nissan e Renault são irmãs no lançamento dos carros, e câmbio CVT, que daí eu acho que vale a pena sim pensar nesse carro. Ele é baseado na plataforma do Renault Kwid, né? É uma plataforma modular CFMA+. Então, é uma plataforma do Kwid, só que um pouco atualizada para receber uns carros maiores. E tem aí, o grande ponto nele é uma economia, é para ser carro barato. Tanto que esse carro foi lançado lá na Índia, a versão de entrada aqui, tem a anotação, R$ 38.700, a versão manual, tá bom? A versão RXZ, que é a mais completa. Para você ter ideia que esse carro vem, ele vem com carregador de celular por indução, multimídia de 8 polegadas, vem com um espaço refrigerado, para você colocar latinha, né? Então, um espaço de refrigeração. Tudo que a gente tem hoje em dia nos carros, chave presencial, ar-condicionado para os bancos traseiros, a versão mais cara dele lá na Índia é vendida R$ 55.726,00. Lembrando que a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, só perdendo para a China, e o poder de renda per capita do indiano para o brasileiro corresponde a metade. Então, o indiano tem metade do poder de compra do brasileiro. Por isso que eles estão fazendo carros para custarem baratos. E é por isso que eu afirmo que esse carro vem aqui para o PCD. Mas agora vamos ver esse carro, ver se ele agrada. Tem alguns vídeos aqui de review. O vídeo tem um pouco mais de um minutinho, né? Vamos fazer uma análise juntos, vamos assistir juntos esse vídeo. Já começa mostrando a frente e a traseira do carro. Na frente nós notamos o logo da Renault. Ele lembra bastante o Quid, né? Um Quidzão, vamos dizer assim, com DRLs embaixo. Na versão mais cara vem com DRL, na mais barata não. Cromado no logo da Renault. Na traseira desse carro encontramos lanternas com formatos longitudinais que invadem o porta-mala. Inscrição Triber ou Triber atrás, não sei como é que fala ainda. Uma cara de spinzona, na verdade, esse carro tem. Passamos para o interior. Fala da distância, né? O espaço interno, 71 centímetros ou 710 milímetros. É um espaço interessante, não é dos maiores. Espaço entre os bancos traseiros de 20, 200 milímetros, né? 20 centímetros. E depois um porta-malas aí, né? Grandão. Ele tem 1.216 de largura, 834 milímetros de altura na cabeça, né? A parte de trás tem um aumento. Está passando aqui o espaço. Agora passando o vídeo da modularidade dos bancos. Os bancos, então, vão para frente, vão para trás. A segunda fileira de bancos é corrediça, como a gente pode assistir. Carro bonito. Olha só, que bacana. 182 milímetros de altura do solo. Então, isso que eu falei que é um crossover. Ele quer parecer um SUVzinho, sim. Com a modalidade de 5 assentos, esse carro tem 635 litros de porta, 625 litros de porta-mala. Porta-mala, muito interessante, né? É o ideal. Coloca 5 pessoas lá. Não sei se a Renault da Índia contratou pessoas pequenas para fazer esse vídeo, para o carro parecer maior. É uma tática que eles utilizam, sim. Agora vamos ver aqui o vídeo passando a modalidade de 7 pessoas. Olha só que interessante. Os bancos, eles não ficam fixos lá. Ele vem numa sacola, para você ter ideia. E daí você encaixa o banco lá quando você quer utilizar. Diferente de uma Spin, ou desses carros 7 lugares, que o banco fica lá. Você deita o banco e monta. Esse daqui não. Esse daqui o banco vem numa sacola. Dá para você levar no porta-mala e montar quando você quiser, porque não é tão grande. Mas é uma ideia, no mínimo, diferente. Não sei se agrada tanto. Mostrando o vídeo, como é que você encaixa lá os bancos. 7 pessoas. Eu duvido que coloque 2 adultos atrás, confortavelmente. Eu acho que para quem tem criança é ideal. Mas para adultos é complicado. Vai falar aqui sobre o modo de surf, que você coloca um banco. Tem a opção de você colocar também um banco e usar um espaço para colocar pranchas de surf. Se você não é surfista, se torna surfista. Então o que dá para perceber aqui, que a Renault está mostrando bastante o nível de utilização desse carro. Os bancos traseiros, eles deitam também, inclinam. É bem interessante. Tem aqui, vamos ver aqui na parte do painel, né? Uma multimídia, ou mídia nave evolução, Android Auto, Apple CarPlay. Painelzinho, tem o computador de bordo digital com velocímetro, uma multimídia de 8 polegadas, botão de start-stop, a gente já nota ali. Instrumentos ali também em LED. Apresentação do carro é muito interessante. Airbag do passageiro, para o motorista. A Índia não tem tanta legislação de airbags que não tem no Brasil. E essa é a apresentação do carro. Vou ver algumas fotos desse carro aqui também, para você conferir. Que é um carro bonito, não é um carro feio não, tá? É aquela coisa, se esse carro vem para o Brasil, vai ter seu público sim, com certeza. E se vem para o Brasil, dentro do valor aí, das isenções que a gente precisa, né? Você PCD, de 70 mil reais, tendo em vista, tá? Muita gente, quando eu gravo esses vídeos, fala assim, não, absurdo, esse carro vai vir custando mais de 100 mil reais. Gente, esses carros têm projetos para serem mais baratos, tá bom? Então, assim, impressiona na beleza do carro, tudo isso aí? Sim. Mas a gente precisa também ver a qualidade dos materiais, né? Às vezes é um plástico mais simples, às vezes o tamanho também, né? Você lembra quando lançou o Kwid? O Kwid parecia um SUV, quando chegou aqui era uma baratinha, o Kwid. Esses carros a gente tem que ver isso também. No comercial, colocando uma pessoa do lado, parece ter um bom tamanho. Mas a pessoa pode ser pequena, então não é muito referência. A gente precisa esperar esse carro chegar aqui. Mas a proposta de 7 lugares é uma coisa que falta no Brasil. Para quem tem 4 filhos, estão um pouco limitados aí, se você tem pouco dinheiro, você vai pegar sempre um semi novo, ou uma Spin, ou uma Zafira, saudosa Zafira, que muita gente gosta. Não temos modelos de 7 lugares tão disponíveis assim. Seja muito bem-vindo, Renault Triber, aqui para o Brasil, ou Triber, não sei como é que fala esse nome, ainda não decidi como é que eu vou falar. Já foi lançado em 2019 na Índia, passou por uma reutilização esse ano aqui, que é teto preto somente. E sim, tem grande chance desse carro vir para o Brasil para você PCD. Deixa um comentário aí, você vai gostar desse carro vindo para o Brasil, ou não? Eu sou o Nelson, gente, esse é o canal Mundo Alto, e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.